Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma regra no acampamento Pedra da Águia Obedeçam os seus monitores Eu não trabalho mais com aquele imbecil do Didi Ele me humilhou na frente das crianças Me deixou sem calça Para de brincadeira que você não é mais criança Quem me dera ser criança Aí eu seria criança forever, pra sempre Meu sonho era viver numa aventura, assim, de verdade, sabe? Nossa, esse sonho é igualzinho o meu A gente pode dar uma volta? Não pode não Esse ano a correnteza tá muito forte Lili, viemos chamar pra dar um passeio É, a gente vai pegar um dos botes de Huffington Vamos lá pro outro lado do rio Eu vou com vocês Calma, gente Tá tudo sob controle Não tá não, nós estamos é sem controle Isso sim Eles estão na rota da cachoeira Galera, se segura que o dano vai ser forte Alô thyro technology Alô Alô Cuidado, cuidado, escorrega ai, vai, tá escorregando, tá todo mundo bem? Alguém se machucou? Eu me afoguei, eu preciso de um boca a boca, é Luísa, Didi? Menos, tá? Não me deu atenção. E você Rafa, tá tudo bem? Tô bem, tirando meu violão que molhou inteiro, meu celular também molhou e não pega. Ai que fúria! Então quer dizer que nós estamos perdidos mesmo? Yes, aventura! Aventura uma ova, nós estamos perdidos por causa de uma irresponsabilidade de vocês. Esquece, nós vamos voltar pela mata, mas antes a gente vai pegar esse bote aqui e vai arrastar pra longe da margem, anda, todo mundo ajudando. Amanhã cedo a gente volta pra pegar, pega ai. Pronto. Vamos lá, quem é que vai carregar a caixa de primeiros socorros? Nem pensar, isso aqui não é uma mochila, é uma exclusiva fashion bag para fashion travelers. Traduzindo, mochila. E é a única que a gente tem. Dá licença. E aí, olha a lanterna, rapaz. Será que ainda tá funcionando? Foi mal. Didi, didi, segura a palhaçada pra mim, só um pouquinho, por favor. Anda gente, vambora, bota no grupo. Comida. Ué, cadê a comida que eu tinha que botar aqui dentro? Dá licença, isso aqui é muito melhor que comida. Nossa, e a equipe 3 sumiu, Domingos. Não sei. Os monitores e o Didi sumiram também. A equipe 3 é a do Rafael, Maria Eduarda, Igor, Gregório e a equipe do Rodrigo e da Eloisa. Vocês já procuraram nas piscinas, nas quadras, os botes? Aí que tá, Augusto, os botes. Dois botes sumiram. E sumiu mais alguma coisa, Domingos? Augusto, eu não sei como dizer, mas a Lili, a Lili também sumiu. Eu nunca andei trânsito na minha vida, eu morro cansado. Eu vou andar mais não. Rodrigo, na boa, a gente tem que dar uma parada, procurar umas frutas. As crianças devem estar morrendo de fome. É, grande ideia. Não, não é não. Quando a fome apertar, já espero estar no acampamento. Valendo mais. Luís, eu não vou parar pra comer frutinhas agora, né? Só estou preocupada com as crianças, Rodrigo. Pois eles se meteram nessa confusão, eles que arquem com as consequências. É uma lição de vida que eles têm que aprender. Ei, caraca! Você é muito egoísta. Não vai ser com os pais? É. Gente, aqui diz pra gente tomar cuidado com os galhos e folhas secas. Porque as aranhas adoram se esconder nesse tipo de lugar. Ai, God, isso é hora pra ler. É muito bitolada. Ela não é bitolada, tá, Duda? Ela é estudiosa. E noções de ecologia podem ser preciosas pra gente nessa situação. Ah, é? Então vê aí onde a gente pode arrumar água. Estou morta de sede. Você quer água? Quero. Então implora. Ai, idiota. Greg, o Augusto não tinha tomado essas pistolas de você, não? Tinha. Mas sabe o que que ele fez? Ele escordeu ali na minha lancheira. Ih, que lancheira, nada. Aquilo parece até uma geladeira, aquele troço enorme. Olha, cara, para com essa discussão aí, tá? Tá todo mundo cansado. Eu tô cansado que tô com as pernas formigando. Titia, você sentou no formigueiro. Claro, eu quero... Ah! 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 Corriga! Tá tremendo! Corriga! Essa gruma tá bunda. Sobrou uma. Peraí, olha pra lá que tem uma aqui. Ladeira abaixo. Ah! Ah! E aí, Didi? Didi! Pola, estão acabando comigo. Eu bati no ferro aqui no meio da mata Olha É a cauda de um avião Um avião antigo Eu não conheço essa marca Não é marca, é um símbolo A cobra que se auto-engole Em algumas culturas É o símbolo da vida eterna Mas ela que se engola sozinha Detesta esse bicho, cobra Coisa horrorosa Horrível Horrível Estranho esse símbolo, né? Curioso O rio tem quatro edificações em três quilômetros Eles devem ter parado nessa margem Não, se eles tivessem parado aqui, eles teriam voltado já Eles devem ter seguido bem mais adiante Não, não, mais adiante só tem a queda d'água E depois a mata E depois... O vale das cavernas É pra lá que a gente vai Avisa a brigada florestal Não, Augustinho É melhor não criar alarde Isso pode gerar pânico nos pais das outras crianças É... Talvez fosse melhor você ficar aqui Isso Você não vai lá desde... Eu sei muito bem a última vez que eu estive lá Eu perdi a mulher que eu mais amava naquele lugar E eu não vou me perdoar se eu perder a minha filha Vamos Espera aí, licença de sair, cara aí Olha, gente Olha isso que eu achei Didi Ai, meu Deus do céu Que tristeza O que é uma tristeza? Eu esqueci o zóco em casa Ah, Didi, me dá isso Olha aqui, gente O símbolo da cauda do avião O desenho da serpente com uma bomba no meio É o símbolo de um grupo chamado Serpentes Negras Não gostei do nome Aqui diz também Que os Serpentes Negras Eram um grupo de soldados corruptos e assassinos Que foram expulsos da legião estrangeira Depois da segunda guerra Oh, shit Mas deve dizer também Que eles são uma lenda Que nunca estiveram no Brasil Por isso, Lili Nada de terror, ok? Ah, que droga Droga Estamos andando em círculos É por isso que eu estou tontinho aqui Voltamos a estacar zero Olha os botes aí Oh, quer a lanterna? Será que a lâmpada já está funcionando, cara? Vem cá, Didi Quanto de água cabe nesse troço aí, hein? Não tenho senso de humor Gente, é um leão Gente, que leão No Brasil não tem leão Isso deve ser, no máximo, uma onça-pintada Onça-pintada? Calma aqui, calma A gente não desperta Volta aqui Lili, você se machucou? Não, não, eu estou bem E você? Não, não, não Tudo bem Ai, quer dizer Só agora que eu não sorrio Então eu não sorrio, ué Com você fica meio difícil Melhor correr Cuidado, Didi Cara, eu pensei que fosse a onça Didi, coragem Nós somos os dois únicos homens desse grupo Há controvérsia Esse respeito A gente precisa pegar essa onça Didi, vai na frente Como pergunte? Vamos, vai na frente Você é meu amigo, amigo da onça A onça é só um gato Só que grande É, mas estamos no mato sem cachorro Deixa ela vir que eu encaro, ué Deixa ela vir Vai por aí que eu vou por aqui Caraca, Greg Eu acho que nós conseguimos, cara Nós despistamos o bicho Cara, eu acho que a gente despistou Foi todo mundo, cara Eu acho que a gente se perdeu Vocês estão bem? Heloisa, cadê o resto das crianças? Eu não sei, Rodrigo Foi cada um pra um rato Hello Alguém já pegou a onça? Ai Ela daria uma bolsa linda Duda, é mais fácil essa onça Fazer uma bolsa da gente Ai, ai Heloisa Rodrigo Rodrigo São Igor e o Greg Dizinho, vem da Liga Aqui, aqui Aqui Vocês estão bem? Não, não, fica ali com o grupo Vai Olha o rato e a Lili Graças a Deus Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo bem, Lili? Tudo bem, gente Tudo bem Rodrigo Tá faltando o Didi Onde será que ele tá, hein? Cadê todo mundo? Me deixaram só? Pade, sis Manda alguém vir A meu favor Não sendo uma onça Tudo bem O que é que é isso, meu irmão? O que foi isso? Socorro Alguém me tira daqui Help me O que é que é isso? Nossa Depois dessa Domingo eu vou assistir a missa em pé Quem? Não catuca aí, menina Desmoraliza Corre, menina Uma onça Menina Agora eu não sei se cor da onça ou de você, garota Comida? Quer me dar comida? Sayonara, arikato Rango Massa Tem ali, menina Oh, Deus é paz Comida Pé que enfim, comida Comida é receita de casa Vamos só comer jaca até agora Obrigado O que é que é isso? É lagarta Não quero senão Gente, por favor A menina lobo Tidi, 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 o que aconteceu? Você está bem? Estou bem, estou bem A menina lobo estava ali A filha do Tazã Ela atacou a onça Me catucou com a vara Depois me deu uns bichinhos para comer Como é que é? Didi, você bateu com a cabeça? Não, não foi só a cabeça não Bati com tudo Tá, tá, tá Tá bom, Tidi Mas, mas cadê a onça, Tidi? Eu quero saber da onça A onça fugiu Deve ter virado tapete Não, gente O importante é que está todo mundo junto e longe dela Vai É, sabe o Greg, Tidi Fez até se chinar as calças comendo dela É mentira, cara Foi a minha pistola que vazou Olha só, não fala assim de mim Não fala assim de mim, não Carô, parou Chega vocês dois Isso Didi, não me inventa essa história de menina sovagem agora Não para de inventar problema Eu não inventi Sempre alerta todo mundo e vamos embora Não inventi Bora Então para de encreca Para de encreca Que já tem muita encreca aqui Augusto, se você quiser Você pode deixar comigo mais o pessoal Você não precisa ir até lá É meio longe Não, não é tão longe Mas o acampamento O acampamento precisa de um líder como você Não é bom você ficar afastado Mas a impressão minha Ou parece que você não quer que eu encontre minha própria filha Não, que isso, imagina, Augusto Por que eu ia querer uma coisa dessas? Eu só estou preocupado com você Afinal você quase morreu lá Eu quero poupar você desse esforço todo Augusto Eu sou teu amigo Então acha que o mundo mundo Eu só vou voltar para o acampamento Depois de encontrar minha filha e as crianças Vamos embora Eu sei mais onde está batendo uma... Para essa dúvida Nesta semana Hum, que delícia Mas que fruta exótica é essa, Lili? Isso é goiaba E não é exótica É a fruta mais normal do mundo Como é que eu ia saber? Eu não como o fruta meio? Não precisa ficar chateado por ter se assustado, Greg É normal ter medo, cara Mas eu não tenho medo de nada Eu tenho medo Todo mundo tem medo Coragem está em enfrentar esse medo Não fingir que esse medo não existe Gostei de ver Você daria um bom pai, sabia? É Então quando eu voltar para o acampamento Eu vou adotar um Agora já pode ir Tá bom? Obrigada, Didi Ok Salve, Didi Acabei de perceber que o Rodrigo tem qualidade de sobra Pelo visto, quem vai sobrar sou eu Oxi Uma caverna Vamos entrar? Eu sempre quis explorar uma caverna de verdade Com a minha mãe Ela era espeleóloga O que ela era? Espeleóloga É uma pessoa que decora as cavernas com o espelho, entendeu? Não, Didi Espeleologia é ciência que estuda as cavernas É E a sua mãe, ela estuda as cavernas? Não, vamos embora A conversa está cavernosa Melhor não Está ficando tarde E as crianças estão cansadas Melhor a gente procurar um lugar na clareira Para passar a noite e descansar Ai, clareira é uó Por que a gente não dorme tão na caverna? Por causa disso Rodrigo É Pensando bem, eu prefiro ficar aqui fora mesmo Vamos Olha os botes ali, pessoal Eles estão vendo, Domingos É na cara que eles puxaram os botes até aqui Impossível o Rio ter travido Rodrigo Ela é Isa Lili Se eles saíram daqui de manhã Devem estar longe Não vão ouvir Acho melhor a gente continuar a busca Amanhã Augusto O Domingos tem razão A noite periga da gente se perder nessa mata É, acho que vocês têm razão Acho que é melhor a gente dormir por aqui Vamos fazer uma ronda curta aqui nesse lugar Tito, Pedrão Vamos pegar lenha para fazer uma fogueira E vamos procurar de novo Tito, Pedrão Tito, Pedrão Tito, Pedrão Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Já que me deu um trabalho Tu é espaçoso né, não dá lugar pra ninguém Deixa a gente sentar Claro tá frio, eu tenho que esquentar os pés na... na pangela Para o que? Vocês estão rindo de que? É com o ar condicionado central ligado Só tenho essa mesmo, assumo Ai, Didi, só você vai manter o bom humor nessa hora. É que eu vejo a vida pelos olhos das crianças, entendeu? Eu vejo isso aqui como uma aventura. Vocês estão estressados. Queria, Didi, isso não é uma aventura. Isso é um acidente. Acidente? Acidente não é uma aventura. Eu não vou crescer, cara. Pra que crescer? Se crescer é não ver o lado bom das coisas, eu prefiro virar criança outra vez. Eita, tem que ter um garrapato aqui. É, concordo com o Didi. É, claro. Acho que temos que manter o bom humor. Me traça o seu violão? Quer uma banana? É doença. Não, obrigada. Eu tenho goiaba, quer? Também não. Vamos cantar mais um pouquinho? Claro. Claro. Você vai achar estranho quando ouvir esta canção Que eu fiz sem te conhecer direito Não foi sua culpa ter me dado atenção Em me deixar apaixonada desse jeito Parece que esperei a minha vida inteira Por esse momento, pode acreditar Então não vá pensando que é só brincadeira Porque eu não era assim Porque eu não era assim Até você chegar Você chegar Você chegar Eu não via graça nesse mundo Eu não tinha nada pra comemorar Até você chegar Até você chegar Até você chegar Você chegar Toda você chegar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL